Oi tudo bem pessoas da Paz aqui novamente com esse dia por hoje com você e bom dia muito eu estou feliz que depois de 8 dias eu estou fazendo vídeos porque meu celular não estava trabalhando coisamente assim eu não estava fazendo vídeos mas eu dei meu celular em service centro e depois 8 dias meu celular aqui comigo então sim vamos fazer vídeos agora todos dois dias e mostrar você coisas aqui e essa coisa eu comprei pouco meu celular eu não sei o que você fala mas é um que eu estou usando esse ombro acho que você fala então eu vou mostrar ver então esse é 3 que eu comprei isso é que eu estou usando então esse eu vou salvar para outros lugares então sim Olá pessoas comprei algo novo coisa que eu já mostrei antes também para você então sim essa coisa eu fiz para minha casa também e agora eu comprei diretamente em vez de fazer isso então vamos abrir e ver como é eu não sei se você lembra mas é esse coisa eu fiz em meu antes vídeo também então isso é pipo e eu fiz com chocolate e eu fiz essa coisa mas aquele tempo e o meu pipoca caiu mas esse é o mesmo pipoca isso é com chocolate que eu fiz então sim vamos desfrutar você pode ver a diferença em pequena cidade grande cidade muito grande diferença é isso que você vai ver agora vamos ir dentro muito sol vindo então se você pode ver a diferença então é que você não pode ver a aburis muito é qualquer lugar você só pode ver a casa 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 e só casa então é isso é coisa ruim quando eu mostrar meu país para você você só ver muitas árvores lá então sim para não ficar esperando que vou fazer muitos bons bons vídeos e mostrar bons bons coisas porque eu não estou aqui para fazer e desfrutar mas estou aqui para fazer poucos trabalhos que estavam restantes então assim eu estou aqui está fazendo trabalhos e terminando qualquer dia estou saindo mostrando poucos coisas mas sim só estou aí mesmo esse inteiro meu vindo um viagem então sim